Oi gente, o vídeo de hoje é tudo com a minha penteadeira, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e bora pro vídeo! Bom gente, essa é o vídeo geral da minha penteadeira e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Começando por aqui gente, eu tenho um porta joias, sem joias né, porque zero orçamento pra ter joia. Aí tem vários brincos de argola e tal, tem essa plantinha aqui gente, de decoração, que minha mãe comprou pro meu nicho, mas eu ainda não coloquei meu nicho, então deixa ela aqui. Aí nesse potinho aqui gente, que eu vou fazer aqui pra frente pra mostrar direitinho pra vocês, eu deixo meio que coisa de paleta, sabe, tipo, e compacto, de pó, 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 compacto, essas coisas. Pó, compacto, sombra, blush, eu deixo esse pó, compacto da Bruna Tavares. Esse iluminador aqui também do Bruna Tavares, é muito bom ele gente, tá refletindo, mas ele, meu Deus, tá refletindo. Tem esses dois BB Queen gente, eu não tenho, eu não uso base, tipo, base, base, então eu uso muito BB Queen. Tem esses dois BB Queen, que são a mesma cor, o meu tom é clara. Não sei se é o tom ou se é o nome da cor, mas... Aí gente, eu tenho essa base aqui ó, que é mais antiga que eu, entendeu, é a do Lysance, minha mãe não deixa eu jogar ela fora, porque eu tenho dó. Aí aqui dentro gente, tem esse pó compacto aqui da Vult, ó, que tá bem velho, é mais velho que eu gente, ele é muito bom. Ele é muito bom, não é que ele é velho gente, eu comprei ele ano passado, tá até caindo um ciscinho, mas eu quebrei ele, entendeu, então ele parece que é velho. Mas eu comprei ele ano passado, eu tô usando ele até hoje, porque ele... Porque, né, não dá pra jogar as coisas fora, porque as coisas tá caras, então não dá. Olha aqui gente, eu paguei, dá pra ver até o preço, eu acho. E eu pego ele, gente, ele como pó solto, eu pego um pincelzinho, esclarelo ele, uso ele como pó solto, porque eu não tenho pó solto ainda, eu vou comprar inclusive, o meu acabou, e uso ele como pó solto. Inclusive, olha o tanto esclarelinho que caiu aqui gente, eu acabei de limpar a penteadeira, pra gravar esse vídeo. A pessoa não tem nem vergonha na cara, né, ela fala que acabou de limpar a penteadeira só pra gravar o vídeo, mas tudo bem. Aí gente, eu tenho esse iluminador branco aqui da Color Makeup, ele é muito bom. E aqui gente, tem essa sombrinha aqui da Vult, azulinha. Tem essas duas paletinhas de sombra da Ruby Rose, ó. Eu amo as paletinhas de sombra da Ruby Rose, gente. Tem essas duas paletinhas aqui de iluminador, ó. Que são parecidas, só muda que essa aqui de baixo tem contorno e essa aqui é só iluminadora de cima. Eu tenho essa paletinha aqui de blush, que eu uso como sombra também, quando eu não acho um tom que eu quero. E gente, essa paleta aqui é de corretivo, que assim, não foi um investimento muito bom. Eu acho que é o que eu não sei usar, mas eu não uso ela muito não, gente. Eu não sei fazer o... não sei usar ela corretamente, eu acho. E aqui, gente, tem um iluminador. Gente, esse iluminador aqui é muito bom, ele é da Ruby Rose. E ele é, tipo, ele é excelente, entendeu? Ele é perfeito, ele é maravilhoso. A cor dele é 1, que é pró bronzeador, no caso, né, gente? Mas eu uso como iluminador. E ele é muito grande, olha o tanto. A minha mãe quebrou a tampa. Inclusive, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por ter quebrado a tampa do meu iluminador. Mas a gente releva, a gente finge que nada aconteceu. Aí, passando pra cá, a gente tem a plantinha que eu já mostrei pra vocês, né? E tem esse potinho aqui, gente, que é uma caneca de unicórnio, minha, de lúcia. Mas aí eu peguei pra colocar as coisas de maquiagem, ó. Só tem esponjinho aqui, gente, de maquiagem. Eu deixei. Aí, passando, gente, pra cá, tem esse potinho aqui. Inclusive, gente, eu quero comprar outros potinhos pra colocar aqui na minha penteadeira. Porque tem umas coisas muito aleatórias. Eu quero comprar tudo de acrílico, assim, sabe? Só que coisa de acrílico, gente, é uma facada no mim, entendeu? É o preço do meu um potinho de acrílico. Eu fui ver um potinho de acrílico lá na loja. Era R$25,00, gente. Eu falei, tipo, R$25,00 é um negocinho desse? Calma aí, né? Porque o orçamento ainda não tá dando. Mas tudo bem. Aí, aqui, gente, tem esse potinho aqui. Então eu paguei R$1,00 nele. Aí, aqui tem dois delineadores pretos. Eu amo esses delineadores, assim, com caneta. É a melhor coisa pra aprender a fazer delineada e tal. Isso é super indico. Eu tenho esse da Vult. E esse aqui, gente, da Dylos. Esses dois pretos. Eu só tenho um delineador preto e branco. Por enquanto, eu quero comprar em outros tons. Ah, eu tenho... Outro som não, que eu acho que só tem rosa, gente. Eu não sei. Eu tenho esse aqui, meu da Ruby Rose. Que é meu preferido, inclusive. O da Ruby Rose. E esse, gente, o volume intenso da Tracta. São os meus preferidos. Eu passo dois juntos e fica perfeito. E tenho esse aqui da Vult também. Tem esse aqui da Vult, gente. Esse aqui da Vult, ó. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Esse também é o terceiro meu preferido. Às vezes eu passo ele só. Tem esse Glossic, que eu não sei o que que tá fazendo aqui. Ele é incluso. Tem esse negócio da Mulher Maravilhosa. E, gente, esse aqui também é muito bom. Esse rimo aqui. Ele é muito bom. Tem esse da Ruby Rose. Eu dei o meu negócio aqui, gente. Eu sou um desastre. E, gente, tem esse aqui que tá todo esbagassado. Olha esse aqui, gente. Meu rimo. Eu amo esse rimo, eu não entendo. Ele é da Vult também. Eu gosto tanto do rimo da Vult, que eu tenho dois iguais. E olha esse aqui, gente. Olha o que eu fiz com a tampa desse negócio. Quebrou tudo. Não tá focando. Valeu, celular maravilhoso. Mas, ó. Tá tudo quebrado, gente. Mãe, não esteja dizendo esse vídeo. Porque você vai me xingar. Entendeu? Aí, gente. Passando pra cá. Passando pra cá. Tem esse potinho de acrílico. Eu disse pra vocês. Que eu deixo o Carmed. Gente, eu amo o Carmed. É muito bom. Aí, tem hidratantes labiais aqui. Tem esse Gloss, gente. Inclusive, o meu tá acabando. Eu vou comprar o da Ruby Rose. Ele é muito bom, gente. Muito bom. Aí, tem esses lip tintes em gel. Eu amo os lip tintes. Nossa, eu tô falando em outra língua, gente. Meu Deus. E que é a pessoa tão fulente que tá até falando em outra língua no vídeo. Aí, tem mais gloss. Gente, esses glossinhos aqui davam um da minha infância, mano. Tipo, não que ele é da minha infância. Eu usava muito ele na minha infância. Mas eu comprei ele esse tempo atrás. Porque senão vocês vão pensar que eu tô guardando coisas de quando eu era criança. Então, meu Deus. Mas, não. Eu comprei ele esse tempo atrás. E eu usava muito na minha infância, gente. Meu Deus. Tem três aqui. Aqui tem gloss transparente. Esse daqui da Tracta, que eu amo. E tem esse daqui transparente da Max Love, que eu também amo. Aí, aqui atrás, gente, tem um primer. Esse primer aqui da Vult, primer em HD. Tem esse outro primer aqui, que eu mais uso. Que é esse daqui, que é fluido. E aí, aqui tem meu corretivo. Esse corretivo, sim, gente, é o que eu uso. Que é o da Tracta, ó. Eu amo ele. Ele é perfeito, maravilhoso. Eu me deixo pra mim com ele. Não tá focando. Que eu amarei do celular. Por favor, eu faço questão de focar. Mas não vai focar, gente. Mas ele é muito bom. Ele é perfeito. A minha cor é a média que eu uso, tipo... Nem sei o que eu tô falando. Isso ignore, gente. Isso ignore, meu Deus. Nem sei o que eu falo. Aí, aqui, gente, tem lip tint. Tem esse aqui da Paiô. Da Boca Rosa. E tem esse aqui da Bruna Tavares, que eu tirei a etiquetinha, porque eu fui de outra. E aqui tem mais batons, gente. Esse aqui tem vários batons matos. Esse aqui tem três batons matos da Bruna Tavares, ó. Agora eles mudaram a embalagem, mas é da Bruna Tavares. E tem esses aqui da Paiô também, que é muito bom. Mas, gente, eu sou mais da vibe do gloss e tal. Então, eu quase não uso batom mate mais. Mas eu sempre usava antigamente. Agora eu tô mais na vibe do gloss, do lip tint. Há um ano, mais ou menos, eu já tô nessa vibe. Mas antes eu usava bastante. Aí, gente, passando pra cá... Meu Deus. A emoção tava escura. Passando pra cá, gente, eu tenho esse potinho aqui. Eu meio que deixo uma coisa de skincare, ó. Não sei se vocês não estão enxergando, mas é que são meio que só coisas de skincare. Eu tenho minha fórum falsa, ó. Chama Force Clean. Nossa, gente, eu tento falar inglês, mas é péssimo. Mas tudo bem. Tenho minha pomada pra espinha, gente. Ela é muito boa, perfeita. Já o de liberação controlada. Eu fui um dermatologista pra eles passarem, então. Porque minha cara é lotada de espinha, meu Deus. Tenho meu protetor esponjado óculos seco. Tem esse tônico aqui da Ruby Rose, gente. Inclusive, ele é muito bom. Eu amei. Péria oleosa. Tem o negócio do meu aparelho. Só tem esse creme de facial, gente. Porque ele é muito bom pra passar antes da maquiagem. Gente, ele é perfeito. Sério, gente. Tipo... Até parece que eu tô sendo patrocinada pela mãe. Aqui. E aí, ó... Tem esse esfoliante de facial da Protex. Inclusive, gente, a Protex é muito bom. Pra sabonete facial. Eu comprei um. Eu amei mesmo. Eu acabo e depois eu não achei mais. E aí, eu comprei o esfoliante e o sabonete. O esfoliante acabou. O esfoliante acabou. E o esfoliante ainda tá aqui. Porque eu não uso muito esfoliante. Eu só uso duas vezes na semana. Aí, gente, tem... Esse... Essa loção tônica. Estabilizante da Payo também. Comprei no Riachuelo. Tem essa água micelar aqui, gente. Da linha Belvich. Skincare. Ela é muito boa. Meu nome comprou uma caixa pra mim. Fechada no mercado livre. Eu pago bem barato. E tem essa máscara facial aqui. Preita de carvão, gente. Que eu uso às vezes. Que ela é peel off. Ela é muito boa. Aí, gente. Aqui tem sabonete facial. Um sabonete de moça-soca muito bom. E aqui tem algumas pomadas de alergia e tal. Que eu uso. Aí, aqui, gente. Tem outro enfeitinho. Porque tem um do outro lado e um desse lado. Porque minha mãe, ela não se contenta só com um enfeitinho. Tem meu potinho de pincel, gente. Esse aqui do Girlfit. Que é uma caneca. E tem vários pincéis. Esse pincel... Só falta comprar um pincel, gente. Eu comprei esses dias, recentemente. Eu comprei esse aqui de contorno, ó. Da Macri-Lan. E eu quero comprar um pequeno de contorno, sabe, gente? Pra fazer contorno do nariz e tal. Essas coisas. Tem coisa que eu sei fazer maquiagem, né? Mas a gente finge que eu sei. Aqui tem esse desodorante de corpo da Natura. Não tá focando. A luz tá estourando, mas tô vendo. Aí tem meu perfume preferido. Aqui tem o desodorante. Aqui tem creme pra mão. Eu tenho esse creme pra mão. Eu tenho esse creme pra mão também. Que é muito bom. Chamou o silicone. Aí tem esse meu perfume preferido da Natura, gente. Ele é muito bom. Tô apaixonada. Ignorem meu cachorro latindo na porta. Ele não sabe que é uma boca, gente. Aí tem esse sol aqui. Que é perfume da Natura também. Tem mais perfume, perfume. Tem creme pra corpo. Aqui tem esse aqui, gente. Que é pra... Pros pés. Gente, eu não tenho chiclete. Pelo amor de Deus. Não me xinga em descontração que eu tenho chiclete. Porque... Não tem não, gente. É mais pra evitar, sabe? Porque eu uso muito tênis e tal. Então eu gosto de evitar. E eu amo comprar esse olhinho aqui. Eu sempre compro dele. Aí tem um reparador de pontas. Esse olhinho. E tem esse meu perfume de biciclete. Que eu acho ele muito lindo, gente. Inclusive, quando o perfume acabar... Vou deixar a biciclete de efeito, entendeu? Aí passando aqui pro lado, gente. Faz de conta que faz parte da minha penteadeira. Porque a minha penteadeira acabou. Só que aí tem essas caixas aqui. Que eu ainda não guardei elas dentro do meu guarda-roupa. A pessoa ainda não teve... Não tomou ainda vergonha na cara pra guardar essa caixa dentro do guarda-roupa. E ela tá aqui. Tá usando como apoio. E faz de conta que faz parte da minha penteadeira. Então aí aqui, gente. Tem esse copo de unicórnio. Que eu guardo... Tô falando errado, meu Deus. Que eu guardo... Xuxinha. Aí aqui tem esse pote de lenço umedecido. Porque demaculante é caro. Tem esse outro pote que eu guardo mais xuxinha. E tem esse... Que é de previagem. Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.